O evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas foi aberto oficialmente em Ibarama, na região Centro Serra. Participaram mais de 1.500 agricultores familiares de aproximadamente 100 municípios gaúchos. Pela primeira vez, um governador do estado prestigia a cerimônia. O Rio Grande cresceu bastante e muito ao longo do tempo, porque houve dedicação, houve trabalho, políticas públicas também, mas especialmente as famílias dos nossos agricultores, dos nossos produtores rurais, das pequenas propriedades da agricultura familiar, que criaram as condições de ter essa enormidade da diversidade na produção, que representa hoje levar alimentos para todas as famílias e que é hoje um avanço muito significativo, porquanto representa praticamente 60% da produção de tudo que é feito no Rio Grande. O evento, realizado anualmente, aborda a biodiversidade na agricultura e a importância dos materiais genéticos pelos produtores. Para que essa diversidade de materiais tenha lá na frente, poder contar com a capacidade de fazer aquelas pesquisas necessárias para que nós continuemos produzindo alimentos e segurança alimentar de qualidade para o nosso Rio Grande, para o nosso Brasil e o excedente para o mundo. Na programação, troca de sementes crioulas, seminários e até uma feira de economia popular solidária. Começamos com pouca, hoje nós vimos o valor que tem a agricultura familiar. Começamos com pouca, hoje nós vimos o valor que tem 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 o valor que Tchau.